A gente está aqui com 24 empresários do Brasil na missão BTL aqui em Lisboa e Portugal, os empresários aí ávidos por realizarem negócios, por conhecer o turismo de experiência português, toda a sua característica e os pontos de conexão com o Brasil, com os atrativos brasileiros. Então a nossa expectativa do SEBRAE é muito alta no sentido de que esses empresários representando várias regiões do estado de São Paulo possam mostrar seus atrativos turísticos, seus produtos turísticos e de fato que os portugueses possam conhecer melhor, toda a Europa conhecer melhor o estado de São Paulo e quem sabe gerar negócios. Esse é o nosso principal objetivo, divulgar o estado de São Paulo, colocar os empresários fazendo negócio com empresários europeus e essencialmente portugueses e montar uma agenda de trabalho aí para esse ano no Brasil. Expectativa muito alta, estamos aqui com toda a nossa equipe técnica do SEBRAE Trade Turismo Global em parceria com o Invest São Paulo, de maneira de auxiliar todos esses pequenos empresários paulistas a terem uma missão aqui sensacional, espetacular. Esse é o nosso desejo aqui do SEBRAE São Paulo. Olá pessoal, eu queria dar o depoimento aqui dessa missão do SEBRAE de São Paulo aqui em Portugal como um todo. A gente fez várias visitas, para mim foi muito interessante, que eu estou começando agora, vindo do setor educacional, fazendo essa migração, digamos assim, para o turismo. Foi muito bom entender a complexidade e eu pude perceber que turismo não é apenas uma questão de lugares, mas é tudo convergente, envolve segurança, envolve acessibilidade, envolve logística, envolve, enfim, é muito mais complexo, mais interessante, mais apaixonante daquilo que eu tinha imaginado. Então foi, está sendo uma experiência fantástica até agora. Hoje a gente está aqui visitando a BTL, que é uma experiência fantástica de conhecer não apenas o turismo de Portugal, mas o mundo inteiro está aqui, mais de 70 países aqui. Então para mim está sendo muito rico, com muito aprendizado e levo para o Brasil até agora, na bagagem, uma vontade muito grande de empreender nesse setor, de alçar voos maiores e esse aprendizado vai fazer muita diferença nos meus, nas minhas ações daqui para frente. Então, o agradecimento ao SEBRAE, agradecimento a todas as pessoas que possibilitaram essa jornada e certamente está sendo muito útil, muito rico e vai ser bom para mim, vai ser bom para a comunidade onde eu vivo, vai ser bom para o estado e certamente vai ser bom para o Brasil. O mercado do Brasil é bastante importante para o turismo no Alentejo, como é que podemos apresentar o Alentejo ao Sra. Ministro? Fundamental. O turismo brasileiro já conhece isso. Passa por aqui na entrada da Europa, passa por aqui na saída da Europa, mas há muito turismo que entra pelo Alentejo dentro ou não entra pelo Ribatejo dentro. Essa fala começa trazendo um pouquinho da sensação de agradecimento pela oportunidade que está sendo oferecida pelo SEBRAE São Paulo e pela Investe São Paulo para esse grupo de gestores públicos e de empresários que estão tendo uma oportunidade ímpar de conhecer boas experiências. Esse conceito está muito ligado à ideia do benchmarking, em que você aprende com boas experiências de outras pessoas para você aplicar na sua própria realidade. Uma missão técnica, ela cumpre uma função muito importante em termos de aprendizagem. O aprendizado do adulto está muito vinculado à experiência que ele vive, é isso que faz com que ele absorva conteúdos. E quando a gente tem a oportunidade de ver na prática como o turismo está sendo trabalhado, como é que a gestão pública está se organizando num outro país, num outro continente, com uma realidade diferente da nossa, mas com experiências muito positivas que podem ser aplicadas à nossa realidade, a gente tem uma possibilidade muito maior de fazer com que essas pessoas saiam daqui com muito mais conteúdo, muito mais preparadas para implantar isso nos seus empreendimentos, nos seus destinos turísticos. Essa proposta, ela fortalece esse grupo de empresários e ela cria a possibilidade de que todo esse conteúdo seja multiplicado assim que a gente voltar para o Brasil. É o grande interesse de estarmos aqui para poder depois multiplicar para mais pessoas esses excelentes conceitos que vimos aqui em Portugal. Meu nome é André Camargo, eu sou representante da Associação Botucatuense do Turismo, represento os empresários da Cuesta Paulista, região do estado de São Paulo, que hoje é a irmã mais nova do turismo, que está aos pouquinhos galgando seu espaço, nós viemos aqui para conhecer a realidade da Rota Vicentina, que tem décadas e talvez séculos de história e que representa muito para nós como exemplo. Nós pudemos ter uma noção do que representa isso para as pessoas que estão participando, que estão fazendo essa rota, ou seja, os turistas, e gostaríamos de replicar isso não só na nossa região, como no estado de São Paulo inteiro. Temos certeza que o Brasil tem muitas oportunidades de rotas para serem exploradas no mesmo sentido e que podem alavancar o turismo de diversas regiões. Agradeço ao SEBRAE, à Investe São Paulo e à organização da missão por nos proporcionar tamanha experiência. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.